Vem, 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 vem pra Triunfo em Janeiro Que aperta o evento nos recebe companheiros Vem, vem, vem . Deito, já vem Marcucci, Ricardo Dias, branca do companheiro Autorizou para ele, Rafael e Anderson, Rafael e Anderson vão finalizar, vão finalizar Já botou a armada por lá, o companheiro do colecionadoras Boa armada, boa, Autorizou para ele o companheiro da impulsão da armada positiva Já tercero em seu subconsciente, a armada que eu preciso botou é o final por aqui na 20ª e a terceira volta é boa beleza é o trabalho até a 30 e até a 40 vamos andar hein vamos andar vai embora ele vem de novo ele vem de novo ele vem de novo ele vem de novo é o Paraná que é o trabalho é o tamanho da terra olha o tamanho do garoto eita rapaz o garoto é arrojado ele levou a 22 carregou é boa é boa aí é garota aí é frisinha ele levantou laço ele levantou ele levantou é branca é branca é branca é mulher na janela é a pessoa de Rondônia vai se escatar vai se escatar ó o 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